Música Se você for me definir dentro da universidade, eu vou dizer que eu sou uma pesquisadora. Música Eu sou Márcia Mascarenha, professora da Escola de Engenharia Civil Ambiental e vim do Piauí, nasci no Piauí, em Teresina. Eu fiz meu mestrado e meu doutorado em geotecnia. Eu sou engenheira civil e geotecnia é a parte da engenharia civil que trabalha com solos. Então, toda a minha pesquisa gira em torno de solos. E mais especificamente, um tipo de solo típico do centro-oeste, que são solos tropicais. Por exemplo, a gente tem projeto de pesquisa que trabalha com erosões em bordas de reservatório. O fato de a gente ter solos tropicais em bordas de reservatório, isso pode gerar sedimentos que vão gerar redução de vida útil de usinas hidrelétricas. Quem mora no interior do Piauí, que vem da família que eu vim, né? De uma família simples de trabalhadores. Essa ideia de pesquisa é algo que é muito longe do dia a dia. Então, você não tem um pesquisador que você olha e que você se espelha, né? E mulher pesquisadora, muito menos. Então, eu não tinha essa vontade de ser pesquisadora. Não sabia nem dessa possibilidade. Fiz faculdade. Alguns professores incentivaram. Por que não faz mestrado? Mas o mestrado era novidade para mim, né? Eu não conhecia pessoas que faziam mestrado. Então, eu resolvi encarar o desafio, fui fazer mestrado. Aí, logo em seguida, veio o doutorado e fui me identificando, né? E aí, chega um momento que você já vai se tornando cientista, né? Nesse percurso. O fato de ter saído do interior do Nordeste, né? Para fazer mestrado e doutorado em Brasília, por si só, já carrega algumas questões de superações, né? Eu não tive professora, né? Eu tive professores. Porque essa ideia de você trazer destaque para as mulheres que são pesquisadoras, que fazem ciências, são coisas de cinco anos atrás. Então, eu já estava no meio científico, eu já estava dentro da universidade, quando se começou a perceber a necessidade da gente dar destaque às mulheres pesquisadoras que sempre eram deixadas em segundo plano. Então, você acaba não vendo nem essas mulheres para você se inspirar. A ciência ainda não é um espaço ocupado por mulheres. Desde a infância, a gente é educado para quê? De forma de que ciência para homem e para mulher não é esse ambiente, né? Embora nós sejamos mais de 50% da população, apenas 34% da comunidade universitária são negros, né? Em 2017, nós tivemos, se eu não me engano, em torno de 9% dos formandos eram negros. E isso depois de ser estabelecida uma política de cotas dentro da universidade. Em 2010, era 2,2%, mais ou menos, aumentou para em torno de 9% em 2017. Então, naturalmente, existe uma dificuldade maior de pessoas negras e de concluir o ensino superior. A renda familiar é menos de um salário mínimo, a renda per capita. E, enquanto de famílias brancas, esse valor é o dobro. Então, lógico que isso vai influenciar nessa carreira, né? E eu tive, recentemente, uma faxineira na minha casa que eu não a tinha visto pessoalmente ainda. E no dia que ela me viu, o primeiro comentário que ela fez foi eu imaginava você diferente. Não, eu pensei que você fosse branca. E, logicamente, por que ela me viu, pensou em mim, uma mulher branca? Ela sabia que eu era professora universitária. Então, no imaginário dela, professora universitária tinha que ser uma mulher branca porque a maioria das professoras universitárias são mulheres brancas. Dentro do meu programa de pós-graduação, eu sou a única mulher negra. A gente tem um pouco espaço ocupado por pessoas negras e, a partir do momento que elas não ocupam esses espaços, elas acabam não sendo inspiração para outras pessoas negras que estão fora, né? Lugar de mulher na ciência também, né? Se ela quiser e se essa for a sua vocação. Que com o passar do tempo a gente tenha cada vez mais mulheres negras dentro da universidade fazendo ciência, sendo referência e para despertar o interesse de outras mulheres de também entrar na carreira científica. Legenda Adriana Zanotto